Nós vamos tomar agora uma pipoca, tem pipoca ali A pipoca aqui Para te ajudarmos a te 170 90 ��ada utzgah Z Ah O que é isso? 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 Obrigado. Obrigado, Obrigado. Denhard Hochstum, assistants Bernie Reimler, Troy Clark SS. E agora, o presidente de Scotters, Budor Hochberg e Flotter! Em says, da segunda parte, 10 anos em 1, James Lee 11 anos em 1, James Lee 12 anos em 12, no claims number 4, Tom Cruise 12 anos em 1, Tom Cruise 12 anos em 1, Tom Cruise E aí, então, ele sentou a steal 3 anos em 23, no claim 13 anos em 11, no claims Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.